José, chega merca hoje, o marinheiro já entra, José. Tem tempo para José, deixa ele falar para mim, porra. Você que fala para mim, é que tem uma oriência, porra. Tem uma oriência, porra. Ele tem que falar para mim. Ele tem que falar para mim. Ele quem é mais que é teu papi? Não é cabo verde famoso, hein? Rei, hein? Sandino. Alô, José é caçadouro, não. José é caçadouro, mate. José é caçadouro. Douro é caçadouro. Douro é quem é que você está hoje, é José. Não, a mim está tenta educar. Está tenta falar com ele. Douro é caçadouro. Douro é quem é que você está hoje, é José. Quem é que está hoje todo dia. Não tem nada a fazer. Está hoje. José até repite. Mesmo as coisas. Ele fala a mesma merda. É que a José é caçadouro. Ele sem intenção. Ele tem a oriência, tem alguém lá. Senhor, nós estamos chingindo todo dia. Nós vamos ouvir a José está própria. É nós que é caçadouro. É que a José é caçadouro. Vocês entendem? José é caçadouro. Não, a mim é caçadouro. A gente está tranquila. A gente está fazendo dinheiro. A gente levanta. A gente levanta. A gente levanta. A gente levanta na garagem. A gente levanta na mão. A gente levanta na mão que quebrava. A gente levanta 13 mil dólares no seguro. Entendem? A gente levanta 40 mil dólares. Entendem? Outra lista entrega a minha bilhetes. Deixou o dinheiro para o papai. Onde? Não significa que eu sou engaçador, eu sou até vivo. Você não sabe a minha filha. Mais tarde ainda chama aquele outro filho onde está hoje. Entende? Eu não tenho coisa de fazer. Quem você está mandando uma mensagem, está cansando a cabeça, está falando. Mas José está aqui para entrar na live e eu não estou pensando em alguma coisa urgente. Eu não tenho coisa de fazer. Entende? Eu tenho coisas de fazer. Eu não tenho família. Ok? Estou com 60 dólares, G1. G1, estou com 60 dólares que você começa com ele. E outra semana eu tenho outros artistas. Show de Dynamo tem vários artistas convidados. Show é que sou Dynamo ou não? Você entende? Show é Dynamo e outros artistas convidados. Então, eu tenho os bilhetes de negócio para morrer. Então, eu soube uma coisa. É soldado. Não estará soldado na Portugal que fora na América. Entende? Mas eu tenho os bilhetes. O bilhete está vendendo. O bilhete está vendendo. O bilhete vou te pergáter. Já me entregou o IP. Malícia, descontro. Usou apoio na fama. Restaurante e sobre há Paulo. Pastorんです aí. E umas malas? Não sei onde vai conseguir o bilhetes? �آach. E não sei como passar a bilhete, porque em... beş warnes também. toma bilhete, ali bilhete, licenciam, eu bato apanha bilhete, dez negócios, ok? Eu bato apanha dez negócios, na New Bedford, que tem no bilhete, na New Bedford, é Lica Neves, eu estou de New Bedford, eu estou de Lica Neves, eu estou de Lica Neves, meninas, não dá bem para ir naquele cartaz ali, naquele cartaz ali, eu estou de olho tudo alguém que tem no bilhete, você entende? Naquele cartaz lá, se prego, prego, você está bem assim, era nem para falar para nós, mas já falamos nós, prego, prego, você está bem assim, nós queremos ser o maior do mundo no marketing, eu estou de olho tudo e até falar o nome de prego, prego para a moda, eu estou de olho e falar o nome de Dynamo para a moda, para a moda não tem que vender Dynamo, não tem que vender prego, prego, o meu artista acabou, eu não estou de olho, eu trabalho só com quem está no top, eu trabalho só com o bom, o meu Alexandre Ronaldo, eu jogo só no timão, prego, prego com o Dynamo junto, você entende? Doce papai de bola, esse que me receba tudo que é esse prêmio do CVMA, para ir vir dentro do meio, ok? Nós cansamos a cabeça com o nome José, já tem tempo para José, você está trabalhando, tem festa de minha mãe, 50 anos de casamento, esse fim de semana, minha mãe está fazendo 50 anos de casado com minha pai, você entende? vem de uma família, direito, você entende? Me criaram para a mãe com o pai que luta para seus filhos, para ir tudo na merca, que foi fácil não, você entende? Minha mãe com minha pai é casado para 50 anos, ok? E eles têm 50 anos junto, aí nós pensamos muito mais fácil, esse aqui do cão, agora só que menino de 12 mil agora, menino de 12 mil agora, não consegui ficar 50 anos quase, menino de 50 anos, mil corno, corno que você está puro nesse momento ali, que você está, entende? não, não é, não é, não é, não é aí? um alguém da Cabo Verde foi artista de 200 escuros na Cabo Verde, já a Cabo Verde artista é 200 escuros, para o salário mínimo na Cabo Verde é 15 conto, você entende? na merca é 60 horas, para morrer na merca, não tem muito dinheiro, na Cabo Verde não se paga 200 escuros, mas muitos são coitados, mas não ali não é muito rico, você entende? a merda coitado também bem limpo fica rico então a boca se ela com a vida da experiência com a gente tem inveja não humildade é reconhecer talento naquele outro você tem que parar aquela merda de ficar com inveja não esquecer uma amiga de inveja nenhum a boca se quer botar inveja numa situação fica quieto agora mostra eu não tenho inveja de alguém não entendeu e acabou que era soldado é dinamo que era soldado a mim se me encaro ninguém é dinamo está mandando a buscar para mim está mandando a buscar para mim você manda a buscar é para a mãe saber mantinha qualidade e capacidade e trabalha com ele e com outros mais e trabalha com um monte de mil artistas você entende? vou chamar a gente agora vem a gente a Keila vem a visita a Keila vem a Ryan é filho você vem a visita a Keila se vem a Ryan é filho se Keila fica até pepecão da casa agora vem a casa puta que porra menino caro quebra semana passada mas eu não compro caro quebra semana passada semana passada que as danas eu não compro ok? caro já está compondo que as alguém que as danas é caro que as risco que tinha ali já está compondo que as risco que tinha ali já não está compondo olha que as risco que tinha ali que as risco que tinha ali olha tudo tudo o risco que nós damos já está compondo caro já está novo outra vez olha ali nós estou não vem a quebra nós estou não vem a quebra seguro está pago nós hoje já está quem vem a se vai ver eu quem vem a se me lhe tirai não dá uma fala mas um soldado o único que é ele está agora ok Dani gato não estás a ver ok Dani gato não estás a ver ok Dani gato não estás a ver ok Keila Keila abre a porta Dani gato não estás a ver Dani gato não estás a ver Não é ligado, tu não estás a ver! Não é ligado, tu não estás a ver! Não é ligado, tu não estás a ver! Papá estava com soldade, pô. Papá era soldado, ele é o portugal. Papá está mal, meu filho. Papá está mal, meu filho. Meu filho. Qual é algo? Meu filho, não é ligado, tu não estás a ver? Manda a foder! Ok, ok. O que é que tem? Nada. Não é ligado, não é ligado? Sim. Hum? 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 Peguem isso de live. Hum? Eu não tentei mal, meu filho. Não tentei. Hum? Hum? Não, não. Qual é a busca vir? Onde tem? Onde tem? Onde tem? diferente? Depois a gente dá pra falar? Hã? Hã? Você é bonita? Hã? Oi, você tá com a picoquêsão, Amelie? Irmãos, que que é isso? Não tem cheirinha móvel. Porque que é que é isso? Você tá com a picoquêsão, Amelie? Eu tô andando a picoquêsão, Amelie. Eu tô andando a picoquêsão, Amelie. É, eu tô andando a picoquêsão, Amelie. Não, não. Você tá com a picoquêsão, Amelie. Eu tô andando aqui. F Promised même. Fimpooibbq. Fimpooibbq. Fimpoinho rebq. Fimpo bil . Fimpooibq. Fimpo cabbage, que bom? Eu vou fazer a compra, o que eu vou fazer a compra? Não vai fazer a compra Olha Não vai fazer A Nourinha, você vai hoje ou você vai amanhã? Não, o dinheiro vai hoje Mano, f*** É um minuto de publicidade